Hoje vamos de desafio no draft, só posso ver o ritmo, exatamente, vocês estão vendo exatamente como eu estou vendo, então assim, só posso ver o ritmo, é claro que algumas cartinhas especiais já ganharam contornos diferentes no seu design, então a gente consegue dar uma espiadinha, mas ó, como eu só posso ver o ritmo, e eu tenho que pegar aqui o mais rápido, vamos com 99, é óbvio né, e quem é a cartinha 99, a gente vai descobrir agora, simplesmente, esse jogador aqui, ok, não foi ruim, da Costa Rica, jogou no Montreal, a cartinha da Copa América, e ele tem um ritmo bom, já que a gente só pode ver o ritmo né, então é ótimo, é que a gente não saiu perdendo, vamos para o ataque, é claro que a gente está atrás do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo e tudo mais, então o que a gente tem aqui ó, temos 1,90, que é uma cartinha com 3 playstyle plus, que eu já estou vendo ali, 1,95 e 1,96, então 1,96 ganhou, e é o Watkins, não foi ruim, não foi ruim, 4 playstyle plus, o Watkins então, ó, tinha até o CR7, CR7 é ótimo né, o que eu estou falando da minha vida, tinha até o CR7 aqui mostrando os dentes, mas ainda bem que ele não foi escolhido, porque a gente quer o outro CR7, vamos agora de ponta direita amigos, 90 é o ganhador, quem será o jogador, simplesmente está lá, seria minha escolha aqui também, porque é o melhor deles né, por enquanto, tirando o Watkins, assim, nada muito empolgante, tá, mas agora vai melhorar as coisas, então já deixa o like, para dar aquela energia, 92 aqui é uma cartinha Heroes, pelos, né, design ali escapando, ó, a gente perdeu um Icon, perdemos o Sheater, ganhamos o Abdi Pelé, elas por elas né, amigos, não muda muita coisa aqui né, nem uma das cartinhas boas no momento, mas sabe o que é bom mesmo, além do desafio, é o seu like, deixa o like e se inscreva no canal, para a galera que está perguntando do Rumo ao Estrelato, volta semana que vem, estou viajando nesse momento, para trazer novidades para vocês para o canal, então aguardem, semana que vem a gente volta com o Rumo ao Estrelato, provavelmente vai ser a nossa última temporada, e em breve teremos o FC 25, então a gente vai se preparar, e agora vamos lá hein, temos, 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 95 é o ganhador, tá, 4 playstyle plus, gostei, quem será o cara mano? Uh, o Moussa, a gente perdeu o Susbus Lai, mas aí ele é melhor né, 95 aqui, outra cartinha com 4 playstyle plus, da hora, já temos duas com 4 playstyle plus, estou gostando do que estou vendo, mas quero que continue assim, agora aqui, caramba, calma lá, a gente tem que pegar o 90, quem será? Valverde, ó, aqui eu pegaria o Pedro, botaria o Pedro, lá ele né, lá ele mil vezes, botaria o Valverde no meu time, zaga, Opa, 88, 93, 90, 91, ah, e perdemos um Icon com 4 playstyle plus, amigos, já estou vendo aqui, o 93 é o escolhido, ah, nossa, o Koeman é muito monstruoso, tudo bem que todo mundo aqui foi bom, mas o Pamecano ganhou, mas esse Koeman aqui joga o fino da pelota, ele entende que a bola é redonda, ah, ok, ok, perdemos já um jogador aqui que dá aquela dorzinha, 93 agora, tem um zagueiro rápido aqui, nossa, o Justi, tudo bem, todo mundo foi ruim, mas pelo menos ele é rápido, lateral direito, 84, 93, tem 2 93, eu tenho que escolher, obviamente eu vou escolher esse aqui, porque ele tem um playstyle plus, o outro aqui parece que não tem, vamos ver o que é agora, Pedro Porro, bom, tá bom, não foi tão ruim assim, já na lateral esquerda, 85, 99, 99 é que chegou chegando, é o Davis, nem é tão empolgante assim, mas tá bom, 99 corre pra caramba, e bom, o goleiro a gente vai pegar o melhor, não tem jeito aqui, quem nos ajuda mais, que também não tem nenhum, nenhum, pegar o Argentino Rulli, e o banco de reserva nos salve, começando pelo goleiro, ó, já temos um goleiro 95, Ter Stegen, acho que é a primeira vez que eu tiro essa cartinha dele, da Euro, da hora demais, agora sim, aqui pode nos ajudar, 91, tem que ser o primeiro aqui, hum, mas tá bom, né, todo mundo ruim, então, nem fez tanta diferença, mais uma opção, tem que ser zaga, tem que ser zaga, eita, tem um 95, ele ganhou aqui, ó, mais um icon perdido, perdemos ali, hum, nem quero ver, vamos ver, Ai, nossa senhora, pegaria o Suazo ali, botaria no time, tem que pegar o Frankowski, que essa doeu no coração, hein, por enquanto a gente tá precisando de um zagueiro, tamo nos dando mal na zaga, e pior, pra vir zagueiro rápido agora, só por um milagre, 88, temos um empate, eu vou escolher esse aqui, ó, deu bom, deu bom, a Kebler, então a gente pega ela, e bota no lugar do Abdi Pelé, seguimos, 41, 89, 89, é a icon, RBI, nossa, mas essa aqui a gente deixa ali no banco, esse RBI é pra esquentar banco, vai, alguma cartinha boa do Nier, 90, 94, 94, 95, temos um vencedor aqui, ó, temos um vencedor aqui, ai, nossa, McManaman, seria muito bom no lugar do Salah lá, complicado, amigos, ficar olhando só pro ritmo, porque essas coisas podem acontecer, aqui foi um bando de lento, né, a galera lerdo tá aqui, ó, na verdade é que o banco de reserva tá fraco, 85, 92, 90, tem que ser 92, costinha, é só decepção, só decepção, não sei mais o que eu faço na minha vida, bora, 94, 95, tem um 94 que a gente perdeu já, 90, tem dois 95, vamos pegar esse que tem três PlayStyle Plus, uma zagueira, muito bom, Gordon, você nos salvou demais, a Gordon nos salvou demais, caramba, tirou o Justi dali, e agora, 88, 89, 90, tem que ser um 90, oh, meu pai amado, tinha até um Ney ali, hein, esse banco de reserva aqui foi sacanagem de ruim, 90, 92, 94, tem que ser esse aqui, sem comentários, a última carta, Hum, vou pegar esse aqui, ó, 92, tivemos empate, nossa senhora, cara, que que é isso, hein, vamos fazer o seguinte, vou montar outro time com um desafio, esse aqui ficou mais ou menos, tem até algumas cartas boas, mas ficou mais ou menos, vamos ver se a gente tem sorte com outra tática. Peguei uma tática diferente que eu não costumo pegar muito, e ó, não temos, nossa, 93 aqui com 4 PlayStyle Plus, começamos bem sim, quem é? Canavarro é você, perdemos o Ronaldinho Gaúcho, mas esse Canavarro aqui, eu não testei ele ainda, hein, 95, cara, ele tem um ritmo absurdo pra zagueiro, tanto é que ele ganhou do Ronaldinho no ritmo aqui, né, defesa 95, agora o físico dele é ruim, né, 89 pra zagueiro, e outra coisa, ele tem 1,76, é um zagueiro baixinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui, passe longo, interceptação, xerife e disputa aérea, ok, o vencedor, não tem nem o que falar, começamos com um zagueiro bom, pelo menos, né, já vamos agora pra segunda cartinha, ó, eu fui na zaga de novo, e a gente tem aqui o vencedor com 90, tá bom, tá bom, tinha o Virit, escolheria o Virit ali, né, mas esse bisseque com 3 PlayStyle Plus também não tá ruim, já vamos fechar a zaga então, pra não ter problema, meu Deus, meu Deus, é o primeiro, vida, só não, meio campo ofensivo, 92, Simons, nossa, próprio Simons tem carta melhor, eu botaria o coxa aqui no time, mas beleza, ganhou, né, o que que eu vou falar, na ala tem que vir jogador rápido, 92, 92, 97, ok, é o Frimpong, e aqui saiu ruim, porque o Cafu ali seria o titular fácil, e pior, né, o Frimpong sempre aparece com outras cartas melhores, a esquerda então vai nos salvar, 99, 99, eu acho que o segundo time tá dando ruim, vamos matar já o goleiro aqui, uh, o Black 96, pelo menos um goleiro bom, né, e agora a gente vai pro meio campo central, será que teremos meio campo centrais rápidos, 90, 94, 94, com 4 PlayStyle Plus, Matalos, deu bom demais, e o melhor é que se não aparecer um zagueiro bom, a gente bota o Matalos pra zaga e bota o meio campo central ali, vamos lá, mais um meio campo central, gente, aqui foi os caras lerdo, hein, perdemos um Icon, mas tem esse aqui, não, vencedor, esse aqui, 82, meu pai é o Fred, tá, não tinha também tanta opção assim, né, nem que o Fred seja ruim na vida real, mas essa cartinha dele aqui não ajuda, atacante, temos um com 97 de ritmo, ele é o vencedor, Henry, boa, ou será que não vai vir um Cristiano Ronaldo mesmo pra gente, nenhum Ronaldo fenômeno do nada aqui, tipo, pum, tá ligado, 95, dois atacantes rápidos, Wright e Henry, beleza, velocidade a gente vai ter lá na frente, quer dizer, no time todo, né, agora vamos pro banco, goleiro reserva, vai ser aqui o melhor deles, tanto faz, né, também, e agora a gente precisa de um zagueiro ou um meio campo central, tudo bem que aqui é zaga, né, caraca, moleque, tem um com 99 de ritmo, o que que é isso aqui, velho, nossa senhora, Frankowski, oi, vou falar pra vocês, foi ótimo, tá, que esse frimponga aqui é 87 só, né, então o Frankowski vira o titular, agora é conseguir um zagueiro na sorte, 93, é o Maldini, é o Maldini, ah, Roberto Carlos, tá bom, tá bom, não posso reclamar muito não, ele vai entrar já de titular lá, ó, toma, Roberto Carlos também é uma boa carta, então vamos focar no meio campo central, vamos ver se a gente tem a sorte, temos um aqui com ritmo 97, quem será um futuro craque, Nico Williams, uts, o Osório ia salvar muito a gente que a gente botaria o Matalos na zaga, e o Nico Williams a gente nem vai usar ele, né, porque não tem essa posição dele na tática, quer ver? meio campo direita, esquerda ou ponta, desperdício, mano, bora, 90, tem que ser esse primeirinho aqui, não, foi ruim, ele faz meio campo central, eu acho, ele tem uma cartinha da Euro que é sacanagem, ele faz, então a gente vai fazer aquele esquema mesmo, hein, só pra gente ter, ou não, pera aí, deixa eu botar o Monciala de meio campo ofensivo mesmo, torcendo pra vir outro meio campo, 97 ou vencedor, quem será, mano, a gente perdeu o Icon, a gente perdeu coisa boa aí, hein, ai, sem comentários, cadê as cartinhas da Euro, pô, 93, Batral esquerda, pô, é melhor que o Roberto Carlos, bizarramente, melhor que o Roberto Carlos, o Roberto Carlos é banco dessa jogadora, só pra vocês terem uma ideia, 95, mano, monstra, mano, cadê as cartinhas da Copa América e Euro, manda, Doni, 92, quem é? Costinha, para de aparecer, Costinha, cara, acho que a gente vai ficar com o meio campo central zoado, sei lá, ou com a zaga zoada, 82 agora, Griezmann, meu pai amado, a gente precisa de um zagueiro, 93, tô sentindo que vai dar ruim, meu pai amado, o banco tá trolando muita gente, não tem jeito, meu Deus, 90, quem é? Watkins, meu pai, ai, meu Deus, agora vai, tá alguém pra salvar isso aqui, mano, 96, mas, ó, perdemos um 2 Playstyle Plus ali, ah, é, nossa, Miyuki está fraca, qual time ficou melhor, vocês acharam, o primeiro ou o segundo, acho que tá meio parecido até, né, a gente vai ter que demunciar ali, Chaves Simmons assim mesmo, não tem, ó, o meio campo tá muito fraco, mas, enfim, agora a gente não vai correr do jogo, não, pegar o Pericles, nos deu um monte de entrosamento, assim, a gente tem um Carnavarro que eu não testei ainda, o Black, cartinha boa, Matalos, cartinha boa, Frankowski, o ataque acho que tá bom, o meio campo é que, hum, tá legal, aí eu botei o Matalos pra zaga mesmo e a gente vai assim, olha, de bala, o Celso, Camavinga, 98, que massa, o cara já vem com 2 na marcação, Frankowski, eita, devolveu a bola pra mim, que sorte, Ai, Wright, agora saiu mal, ele tá com o Navas, aquele Navas, mano, quem assistiu o vídeo de ontem tá ligado que esse Navas aí é um monstro, boa bola, boa bola, Cruzou bem, Wright, ai, um pouquinho forte, boa bola do Carnavarro, escapou bem, escapou bem, ai, Wright dividiu com o goleiro, Wright perdendo o gol pra caramba, hein, segundo que ele perde ali, Olha o Navas, ah, e era tua, Matalos, isso, Matalos, foi nada, foi nada, foi nada, de bala, botou lá, não, né, não, né, Camavinga, essa lateral aqui tá muito bem, se apresentando bem demais, Que isso, não foi pênalti? O cara quase matou ela, mas ela chutou bem demais, hein, de novo ela, Vai descendo, ganha campo, Ai, viajei, Boa, pegou, Boa jogada, Faz o gol Boa Fala do meu time, só olhando o ritmo da galera, o time é rápido, né, mas sabe jogar bola também, bolinha de pé em pé ali, ó, só no toquezinho, o Xavi ajeitou e agora o Wright finalmente não perdoou Cara, ela tá jogando muita bola, essa jogadora aqui, na moral mesmo Passa perigosa, ela acerta Parte final do ataque, terço final avançando, olha só Olha o Simons, ah, era por cima Grimaldo foi bem demais, golaço, golaço Grimaldinho agora jogou o fino, veio desde lá de trás puxando o ataque Golaço do Grimaldo, deve ser uma cartinha dele, deve ser o Totes dele, não é possível Que resposta rápida É ele mesmo, ó, cartinha Totes Lá vai ela, cruzamento Meu Deus do céu, velho Por que essa mulher tá jogando, na lateral esquerda não tá escrito Tá jogando muita bola Boa bola do Frankowski É o Fred Toca no Henry Ai, perdeu o Xavi Simons Grosamento Forte demais Que isso Ai, perdemos, velho Olha essa jogadora, ela é muito monstra Ai, mano, ela joga muito, na moral Carnaval também é rápido, né, não é à toa que ele tá no nosso time Lá vai ela de novo, ela vai dando uma canseira aqui Ó Joga muito, joga muito mesmo Lá vai ela Lá vai ela Tentou um golaço Opa Foi pênalti no Henry, que que é isso, mano Pô, perdi um gol feito também, né Caramba, mano Quis enfeitar com a mina que ela tá jogando muito, ela merece um golaço E o primeiro tempo dele E o primeiro tempo dele caiu em conta Foi um primeiro tempo de protagonista Navarro jogando muito Frankowski Frankowski consegue escapar Ah, pro Carnaval Ah, agora não, é a dele, né Vem Não Boa 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 Mais um bom ataque do time Henry 3 a 1 Ó, roubou mais uma Cara, que isso Que monstra E a Wright Ela não erra passe Ela desarma o tempo todo Ela se posiciona muito bem Que partida monstruosa vai fazendo Wright Pô, nem pra tentar pular, né, Wright Olha lá, ó Já roubou de novo a bola Vou ver quantas armas essa mulher fez no jogo Paulo de bala Rouba limpo Pra acabar com a festa A Taus também tá jogando essa sacanagem Olha lá a bola pro Henry, ó Como ela joga o fino do futebol Que isso Sorte Ah Wright foi lá em cima Consegue o passe Chaves Simons Muziala Recebe Aí Ih, rapaz O cara desistiu O cara correu Nosso It's Frontside Corre E está Já definido 3 a 1 pra gente Ficou pistola, mano Ficou pistola Mano, 12 finalações contra 5 Mas Ali, ó A Jenna Jenna, vou chamar Jenna É, virou íntima já O que esta mulher jogou Não está escrito Jenna Você é Sacanagem de boa, tá? Ela, mano Simplesmente Deu uma assistência só Mas olha Uma pinha de calor da mina Jogou a lateral bem inteira Lá em cima, embaixo No meio do campo Ocupou o lado do campo esquerdo Praticamente inteiro Monstra Atacou e defendeu Ela ganhou 6 divididas O time teve 25 Ela ganhou 6, tá? Então taxa de ganhos dela Foi 33% Mano, simplesmente Destruiu Passes Ela teve uma precisão de 92% Precisão de drible certo 95% Jogou muito Tá? Mas o jogo foi destaque O Carnaval também é outro que é ignorante Joga muito Valeu demais fazer esse desafio Conhecemos outras cartinhas Essa lateral já tinha jogado com ela Mas hoje aqui a gente viu que ela é muito diferente Mas muito diferente mesmo E é isso, rapaziada Querem mais desafios? Comentem aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Tchau